Salve, salve família! Beleza, começando mais um vídeo do canal e hoje eu vou tá fazendo um desafio com o meu irmão, na verdade, ele que me desafiou, família, tá ligado? Ele que vem aqui falando que ele é bom, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é o batedor de cartinha profissional, mas família, eu bato cartinha, família, desde os meus 7, 8 anos de idade ali, tá ligado? Então o pai é profissional, porém, eu me aposentei e agora eu botei de novo, tá ligado, família? Esqueça tudo, vou tomar todas as cartas dele, família, o que que tu tem a dizer, Otávio? Que eu vou ganhar todas as cartinhas de você, você nunca vai ganhar de mim, eu sou profissional, sou melhor que você! Bate uma cartinha então, vamos ver! Vou bater uma aqui, vai, vai, bate! Caralho, família, realmente, família, ele é profissional, sabe, família? Na minha época, era um jeito de jogar, tá ligado? E agora, família, você tem outro jeito, como é que é o jeito que vocês batem lá? Mostra aí! Ah, é assim, ó, gente, a gente bate assim, ó! Não, não, aquele jeito lá, que é ladrãozão! Assim? É, esse jeito aí que é robô! Ó, viu, família? É um jeito ladrão, tá ligado? Eu acho, pelo menos! Então, família, é sim, é sim, é sim, é! O ladrão, o ladrão não é! Não, mas o que que eu ia dizer? Família, eu acho que é, porque assim, cara, eles envergam a carta, fazem a carta virar um V, tá ligado? E, família, eu vou tá, só que eu tenho assim, ó, cadê minhas cartas? Tá aqui no meu bolso! Família, olha as cartas que eu tenho, filma aí pra mim, ó, tá! Filma? Tá, fechou, assim, ó, tá filmando! Família, olha as cartas que eu tenho, tá ligado? São várias cartas! Então, família, eu tinha mais, só que daí eu emprestei e voltava e ele perdeu minhas cartas, tá ligado? Sim, galera, eu perdi as cartas dele! Entendeu? Mas eu tenho algumas cartas aqui ainda... Ah, tu perdeu minhas cartas, então... Eu perdi na escola! Ah, então, cabeça de égua... Filma? É, assim, ó, família! Família, eu tenho algumas cartas ainda que dá pra eu jogar com ele, tá ligado? Então, assim, família, eu vou tá jogando contra ele... Mostra as cartas que tu tem aí, Otávio! Ó, família, olha o tanto... Ó! Ó! Família, ele tem algumas cartinhas... Não são muitas, mas foi o que ele conseguiu, eu emprestei... Família, você não tem noção! Olha aqui... Não, não, deixa eu mostrar aqui pro meu inscrito primeiro! Família, eu tinha... Olha o tanto de cartas que eu tinha! Eu tinha, tipo... Ó, aqui tá meu celular! Eu tinha, tipo, aqui tá as cartinhas, tá ligado? No celular! Tá ligado? Ó, decorem isso! E eu tinha, família, mais ou menos até aqui de cartinha, família! Até aqui de cartinha! E olha tudo que eu tenho! Eu não tenho nada de cartinha! Eu só tenho isso agora! Mas, família, essas cartinhas aqui, elas estão guardadas a uma cota há uns 5 anos, mais ou menos, vem que eu guardo essas cartinhas, tá ligado? E eu vou tá batendo agora, porque voltou essa época de bater cartinha, família! Então eu vou tá batendo aqui com o meu irmão! Ele me desafiou! Qual foi o desafio que tu fez pra mim? Ó, eu desafio você bater cartinha comigo! Se tu ganhar, as cartinhas são tuas! Fechou? Fechou! E se eu ganhar? E se eu ganhar, as cartinhas são minhas! Fechou então! Bate aí então! Fechou! Mas não vale daquele jeito ladrão! Tá bom, eu vou só no tapita! E a carta é reta! Tá bom então! Porque, família, eles pegam a carta, família! E eles fazem assim com a carta, ó! E bate! Vai! Assim, ó! Assim! Não, não! Ó, é um jeito assim que eu não entendo! Eu não entendo esse jeito dele bater pra mim, família! Na minha época, era assim, ó! Era assim, ó! Olha aqui, a carta era reta! E era assim, ó! E era assim, ó! Era assim, ó! Família! Isso! Só que a família tinha várias cegas! Agora, ai, que passou da linha e queimou! Não sei o que ainda, amor! É, 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 é! Que não existe essa, tá ligado, família? É isso daí! E assim que eu terminar de bater aqui, quando eu for começar a bater as cartinhas, eu volto com vocês, fechou? Família, mas é isso! Vou começar aqui a competir! Família, nós vamos apostar, tá ligado? E, assim, ó! Perdeu, perdeu! Não adianta chorar! Fechou? Tá, tá! Concorda? Tá bom! Não adianta tu chorar, mingar, depois e chamar a mãezinha! Tá bom! Tá bom? Tá, para! Família, mas é isso! Eu vou estar posicionando a câmera aqui, e é pau, tá ligado? Peraí, peraí, meus tupinchas! Aqui, ó! Deixa eu botar o sofá para dentro aqui, já era! Vamos dar ele para não tomar! Bora começar, família! E, família, eu vou colocar uma do Homem-Aranha! Vai, vai! Bota aí a sua... Ah, não, bota a carta boa! Só tem a do Pokémon aqui! Não! Ah, tu vai querer Homem-Aranha contra minhas cartas que só tem a carta! Vai, 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 vai! Não, para com essa coisinha aí! Tá, vou botar aqui, essa daqui, ó, família! Vou botar essa daqui, ó, que eu tenho repetida, ó! Tenho duas, ó! Tá ligado? Então, é isso! Rô, deixa eu ver onde que eu... Ó, tá espertinho! Tá, vai! Vai! Deixa eu botar minhas cartas mais para cá, né, família? Porque eu tava... Não, vou roubar! Vai! Carta é assim, ó, não... Tá bom, tá bom! Ó a regra, os inscritos estão de prova! Ó, mexeu na carta, passa a vez! Tá bom! Fechou? E não vale grude! Tá bom! Vai! Não, é... Não, é pedra, papel, tesour! Pedra, papel, tesour! Sur! Não! Pedra, papel, tesour! Vai! Família, é hoje que eu viro as cartas dele! Ai! Quase! Ó, 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 ó! Ah! Próximo, próximo! Só vou jogar aqui, vai! Vou colocar do meu... Não, família, já tomei a carta dele, já vou botar a dele! Qual que tu vai botar? Mostra lá! Como vai? Essa, família! A do Falcão! A do... A do Falcão! Olha o que tá escrito aqui, ó! Tá, vamos dar ali! FIFA World... Depois eu leio pra vocês, mano! FIFA o quê? Tá escrito aqui, eu leio, ó! Ah, tá! FIFA World... Vai, dá-lhe! Vai! Não, não! Dá-lhe nada! Pedra, papel, tesour! Família, eu já peguei ele, só bota pedra! Vai! É eu? Eu ganhei? Tá! Ó! Não, não, não! Bate ainda, não batei! Não, não, não! Eu não batei ainda! Família, ele bateu sim! Eu não bati, não! Vocês estão de prova! Não, não bati, não! Não bati, não bati! Ó! Ai, que... Parece que, ó! Ei! Não vale! Não, 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 vai! Tá bom, tá bom, não vai! A carta vai ficar reta, então! Tá, tá! Ai, eu me lembro! Vai, vai, próxima! Vou colocar no FIFA! Ai, só bota a carta ruim, né? Vai, vai! Vai! Tem que ser esperto, família! Não tem que... É, tá que ser... Tá, não, não, deixa... É, dá pra... Pedra, papel, tesour! Zour! Pedra, papel, tesour! Ah! Família, ele... Se tu bateu... Ei, 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 ei! Ah, eu vou te mostrar uma coisa! Se tu bateu aqui, já era! Passou a... Passou a vez, fechou? Ah, tá ladrãozinha! Porque existe essa... Gente que bate aqui! Se tu bateu aqui, já era! Passou a vez! Ah, tá pilantrão! Não, gente! Essa é... Vire as duas... Ah, não! Virei só do FIFA! Vai! Ah, aquele jeitinho que eu falei pra vocês, latrão! Não, ele fechou esse jeitinho latrão aí! Vai, bota o cartão! Não, olha as cartas ruins que ele bota, família! Mas fechou! Mas fechou, né, família? Vai! Pedra, papel, tesour! Ganhei! Que os deuses invoquem... Calma, deixa eu fazer uma... Que os deuses invoquem as viradas das cartas! Ai, cara! Olha, vale envergar a carta, tá? Ah, tá reta! Ah, tá reta! Vai! Nossa, não tirei a carta do lugar! Vai! Pode mexer, né? É agora que eu falo da carta dele, quer ver? É grudinho! É grudinho! Grude, grude, grude! Grude, grude, grude! Eu de novo? Não, grude é eu? Não, 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 não! Família, não é que quando gruda na mão tem que ir de novo? Não, 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 não! Família, vocês estão de prova! Não, quando é grude é eu! Não! É eu? Não, é! Não, grude é eu, Otávio! Tá bom, vai! Na minha época... Ele é ladrão, gente! Muito ladrão! Vai! Vai! Quer ver eu bater? Ah, vai! Ai, biciplizeiro! Pedra, papel, tesouro! Vê, vê! Vai! Vai! Vai, vai, vai! Não, tu vai! Pedra, papel, tesouro! Ganhei! Eeeeee! Vai, vai, vai! Não, tu não ganhou! Não ganhei? Não, tu colocou pedra, eu coloquei pedra! Ah, mas a minha pedra é a maior! Pedra é a maior! Maior! Pedra, papel, tesouro! Papel, tesouro! Vê! Família! Família! Ele vai perder as cartas! Vai! Olha, o envergando as cartas é o que não entra, né? Ah! Te largue! Só eu de novo! Quer ver, família? Vou bater a carta! Vai, vai, vai! E, ó, família, a carta vai ficar retinha, ó! A carta tá reta, né? É, 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 tá reta, vai! Tá reta, tá reta! Grude! Grude! Vai, virou, vai, virou! Grude, 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 grude! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, foi grude, foi grude isso daí! Não, não, foi grude! Não foi? Família! Que que é isso, então? Que que é isso? Explica isso aí! Família, não foi grude, né? Não, ó, olha aqui! Família, o Otávio é ladrãozinho! Comenta aí se foi grude ou se não foi isso daí! Não foi grude, família! Comenta que não foi grude, porque eu não... Se vocês comentarem que foi grude, eu vou de novo! Tá, vai de novo, então, eles comentaram que foi! Tá bom, então! Qual que foi a do Free Fire? É, a do Free Fire! Eu vou de novo? Então! Vai, ô grudeiro! E lambe as mãos, família! Não, ó! Ah, para que tu lambe as mãos! Ah, pode passar a mão! Ah! Ah, é, é, a mão dele tá... Ah, pilantrão! Deixa eu botar aqui, então! Família, eu sou muito boa! Ninguém vai ganhar de mim! Ai, ninguém vai ganhar de mim! Deixa eu ver o Vitor, que é o melhor jogador de... Quem que é o Vitor? Que é o meu colega, porque ele manda a minha escola! Ele rapelou todas as minhas cartas que eu ia dar pra mim! Vai! Ó, olha as cartas que eu boto, família! E olha as cartas que ele bota! Não, não! Olha, tem pra esse aqui! Não, pera, eu vou mostrar pro pessoal! Ó, família! Ó, viu, viu? Vai! Seu filantrão! Não, não, não! Dá pra mim! Eles são muito espertinhos, família, tá ligado? Vai! Pedra pra pé, a autista! Ganhei! Ganhei, ganhei, ganhei! Não, não, não! Família, coloca o refrê! O editor não vai botar o refrê aí! Ele colocou... Fez assim! Quem que é o editor dos meus vídeos? Ele fez assim, depois ele fez assim! Quem que é o editor dos vídeos? Você! Ah, então o Instagram não vai colocar o replay! HAHAHA! Vai! Não, eu vou! Como é que eu fiz? Você fez assim, depois você fez assim! Tá, vai! Pedra, papel, teaser! Ganhei! 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 Tu fez de novo! Pedra, papel, teaser! Pedra, papel, teaser! Ganhei! Família! Ele ganhou! Espera aí! Ah, deixa que eu vou ajeito aqui que tem muito vazãozinho! Tá reta! Tá reta! É! Tá reta, família! Tá, tira o joelho daí pra não queimar! Família! Ele vai descer! Ó! Puxa as impurezas! Não vale isso! O que que não vale? Não! Vai puxar as impurezas? Tá, vai! Deu! Ui! Não pode mexer nas cartas! Não pode mexer nas cartas! Pode sim! Pode? É... Todo mundo faz isso! Mano, tu não é todo mundo! Que que é isso, família? Vai, vai, vai! Que que é isso que a gente faz com esse braço? Mas não, eu vou me queimar na blusa! Vai! Vai! Escolha! Tu pode escolher! Vou escolher a minha, né, família? Porque a minha tá nova, né? Ui! Não pode mexer na carta! Tá bom! Bruit! 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 Viu! Bruit! 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 Eu não fôrroi... Virei, virei! Virei, virei! Ei, ei, mas sou eu! Família, quer ver eu virar? Eu... Estou olhando para os inscritos. Queimou, família! Queimou na linha! Não existe a gente queimou na linha! Queimou na linha, família! Queima na linha! Não queima! Não queima! Não queima! Não queima! Bate de novo! Não queima! Vai de novo! Não queima na linha, não existe essa! Existe sim! Não existe? Botando cartão na linha, nem existisse aqui na época! Botar mesmo? Ah não, cartão do Free Fire! Vou botar tudo? Sabe nem que eu dou na linha? Vai! É muito mais fácil de virar! Pedra, papel, tesoura! Ganhei! Aaaaah! Família, perdi! Vai pra lá, senhor! Família! A Edson Chico! Aaaaah! Boa! Ai, meu pai é muito bom, família! Eu sou profissional aí! Quem se acha bom, vem bater caixinha contra mim, tá ligado? Porque eu sou muito bom! Tá ligado? E é isso? Tá ligado? Tá ligado? Vai! Vamos de duas, vamos duas! Vamos duas! Não, não! Pode botar duas! Não, não, não! Bota duas! Família! Não, 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 família! Tá, vamos então! Vamos então! Vai ser um pilantrão! Pilantra e tudo! Vai lá! Vamos deixar a dente começar! Deixa! Família! Olha só que eu vou fazer meu truque! Olha que é teu truque! Olha que é teu truque! Pô, eu vou virar a tua, que a tua é melhor! Não tem essa carta! Não é! Não tem essa carta! Não, mas não tem essa carta! Quer ver? Eu não tenho essa carta! Ó! Não, não, não! Olha aqui! Ele deixa as mãos perto pra queimar nas mãos dele! Não, pera aí! Eu bati retinho a carta, né? Agora tu vai bater retão! Tá! É bem matadinho! É bem matadinho! Ele pegou a minha rara, família! É a minha rara! Eu vou botar essa daqui, ó! Mas essa daqui é rara? Qual que é rara? Essa é rara? Essa aí! É ultra rara! Sabe por quê? Tá vendo essa daqui que é rara? Essa daqui, ó! Essa daqui, ó! Essa tem uma diferença de capa! Ó! Essa daqui também é rara! Essa daqui também é rara! Explica lá pros inscritos! Família! Essa daqui é rara! Porque olha aqui, ó! Elas estão de capas diferentes, ó! Essa daqui é rara e essa daqui! Porque ela... Essa daqui é muito rara! Porque é roxa! Todas as cartas aqui, ó! A capa de atrás é roxa! É rara! Essa daqui é ultra! Essa daqui é ultra! Calma a tua boca! Tu não entende de nada! Eu entendo de cartas! Eu entendo mais de você! Tá! Eu vou botar o Skirtling, tá ligado? Skirtling! É, conhece? Coloca essa daqui, ó! Coloca essa daqui! Vamos botar essa! Coloca então! Vai, coloca! Vai! Eu vou ganhar porra com as cartas! Tu vai montar a porra com as cartas! Vai! Vai, coloca! Vai, vai, vai! 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 Para! Vai! Ganhei! Eu ganhei! Não, tu colocou a tesoura! A tesoura é afiada! Não, mas a tesoura perde pra pedra! Tá, então vai! Família! É a hora que eu vou virar a carta dele! Vai, vamos ver! Vai virar! Quando eu falar três tu bate, fechou? Pode ser? Vai! Ó! Um, dois! Vai! Não, não valeu! Não valeu! Ele assoprou! Ele assoprou! Ele assoprou sim! Ele assoprou sim! Eu assoprei! Eu assoprei! Eu assoprei! Assoprei! Tu assoprou! Tu assoprou! Tu assoprou! Tu assoprou! Ele assoprou! Só por isso ele vai pegar punição! Qual punição? Vou jogar aqui! Ah! Pilantra! Não, não! Vai! Se eu assoprar eu vou dobrar mais ainda! Nossa! Chinelando! Vai! Eu vou pegar tua carta mais rara! Não é rara! Tem outra! Vai! Vai! Só vai! Eeeeee Eu também ia querer mexer na carta Vai Quer mexer na carta, quer mentirão? Tudo que vai é volta Deixa eu começar antes, deixa eu começar agora Pode ser? Ei, não virou Queimou, queimou no sopa Queimou no sofá Queimou, queimou Não queimou família Vai, vai, vai Família Se você está gostando do vídeo O que que ele tem que fazer? Deixar o like e se inscrever no canal Vai, faz um funk aí E ainda coloca no comentário Tavinho melhor De cartinha Tavinho melhor de cartinha Então família, vou passar A visão Eu sou melhor que ele Eu sou melhor Eu sou melhor Vai, vai, vai Vai, vai, vai Quem manda a minha mão Quem manda a minha mão Vai, vai Quem manda a minha mão Tu colocou a mão Sou eu Ai, ele virou minha É um Havaianão Porra, e essas cartinhas Quem eu tava? Porra, levou 3 cartinhas 3? Virei 3? Virei Virei Virei, virei Vai, vai Vai Editor, bota o replay Eu vou colocar Eu vou colocar A do homem e a do homem São muito bons Vai, vai, vai Não pode bater Vai, não sei Virei, virei, virei Não vale Não vale, não vale Por que não vale? Tem que ser no pé no papel de zonas Ah, tá, verdade Eu sei Que a minha vida é mentirosa E a carta vai ser reta Tá, sabe Pera, papel, tesoura Ganhei, ganhei, ganhei Não, eu ganhei Por que tu ganhou? Eu coloquei papel Tá, vai, vai Então vai A carta tá reta Puta, é muito pelanta Isso Vai, vai, vai A carta tá reta Barra que chinelo Vou botar essa da planta aqui Diz ele que não é rara essa daqui Qual? A da planta Da planta? É rara sim É rara É, mas eu vou botar a rara Então já que a minha é rara tem que botar duas É Eu vou colocar no polcão Não, mas bota uma do pokémon mesmo Que é rara tem que botar duas né É, mas o pokémon Não, eu vou colocar Eu vou colocar Não, duas do pokémon Tem que ser duas do pokémon Uma só Duas do pokémon Eu vou colocar Tem duas Eu já vou É direto Minha ultra rara Essa aqui é minha ultra rara Bota lá pros inscritos então Explica o que é ultra rara A minha é ultra rara Pra quem não sabe ó Porque ó Ela é ultra rara Ah, nada a ver Olha aqui É ultra rara Que ultra rara É ultra rara É ultra rara Não entende nada Vai aí Também é muito dinheiro Mas também é mais especial Tá Pedra, papel, tesoura A minha é mais fácil de virar Pedra, papel, tesoura Ganhei Ganhei De canhoto Ei, Otávio roubando Ah, ladrãozinho Tudo Vai, 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 vai Vai, família Virei, virei Vai, família Virei, virei Vai, família Virei, virei Vai, família Virei, 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 virei Não virou, família Porque não sabe Ele é muito ladrão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não virou Não virou Não virou Queimou, 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 queimou Queimou Tá bom, então eu vou de novo Tu tá dando uma oportunidade pra mim Vai, vai, vai Virei, de novo, sabia? Vai, vai, vai E agora eu vou bater de novo Não, não, tem que sair daqui pra aparecer no vídeo Tá Tá Não, a pessoa tá vendo eu Tá, então vai Eu vou tomar tua ultra rara Vem com a tua ultra rara Não, 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 não Não, 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 não Pode vir, pode vir Não, não, não Não, não, não Dá uma oportunidade Família, deixa o like Quebra Meu, já tava com 20 minutos de vídeo Família Mas esse foi o vídeo Se inscreve no canal Quem virar Bota lá todas as cartas Agora, pro vídeo Quem virar tudo Vai ficar com tudo Vai, todas as cartas aqui Meu, loucura que eu tô fazendo Família, porque eu tenho mais cartas que ele Vai Se ele perder a carta dele Eu não vou mais devolver, tá Nem depois do vídeo Tá Vai, vai, vai Deixa eu bater, não fica me atrapalhando Vai, vai, vai Seu ladrãozinho Vai Vai, vai, ele não virou Agora eu, Família Mas eu virei uma Especial Família, você vai ficar agora Vai, vai, vai 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 Obrigado.